O papai tinha um pequeno sítio num recanto longe da cidade Foi aonde eu passei minha infância e dali sinto muita saudade Toda hora me vem as lembranças, que estejo a casa beirando a estradinha O Vilma, o que você vai aprontar hoje para nós? Tentar fazer um biscoito de polvilho Nunca fez? Nunca fiz E já usou fornalha alguma vez na vida? Não, já usei quando era criança E quem é que passou as dicas para você? Dona Josefina Dona Josefina, como é esse biscoito que a senhora ensinou a Vilma a fazer? Só tem a receita na cabeça? Tenho Como que é? Fale Eu prendi com a minha mãe Para fazer com farinha, a gente compra só de cozinha Móia, acaba tudo Põe na boca e derrete A gente põe uma medida de farinha Para fazer pouco Para fazer para a festa tem que ser maior Tem que ser maior Até uma latinha, aquela de cerdo De cerdo a casa É a minha medida De farinha, põe de molho E deixa ela crescer, derreter bem Farinha de trigo? Não, farinha de milho Ah, farinha de milho Amarela ou a branca? Qualquer uma Qualquer uma? Qualquer Olha uma porcaria Agora a minha filha morre lá em São José Tem um senhor que Ela faz natação, né? Ele sofria dor na perna De uma coisa e eu passei na outra Que não aguentava O médico mandou ele comer gordura de porco Não Os nervos ficavam assim Para tirar a dor do joelho Olha só O médico mandou O médico mandou Daí põe a gordura e Aí põe porvilho Três de porvilho Então é uma de farinha Uma de farinha e três latinhas de porvilho De porvilho, mas e quanto de gordura? Ah, não pode ser muito pouquinho, não Não O que que é? Quando é uns quatro quilos de porvilho, cinco É medido a lata A caneca de óleo com gordura derretida Ah, tem que colocar a gordura derretida É Não pode ser fria a gordura Não, põe a derretida Mas não pode ser quente demais também, não Tá, tem que ser só derretida, né? E o ovo não precisa pôr muito, não Não Dois, três ovos é quanto basta Dois, três ovos É E é para amolecer a massa A gente põe com água, derrete a farinha E depois põe um pouco de leite para amarelar no fornalho Ah Aí vai e vai e fica amarelinho o biscoito Ah, com leite amarela É, se depois só com água fica branquinho Uhum Bom, então é uma de farinha e três de porvilho Três de porvilho É, isso aí é uma fornadinha que a gente faz pouco É pouco, pode ser pouco Agora quando for fazer bastante, daí aumenta a medida da farinha Uhum E menta o porvilho Agora, como que a gente sabe a temperatura da fornalha Para ficar, porque está no ponto de colocar para fazer o biscoito A hora que estiver branquinha tudo, porque ela acende fogo, ela petece A hora que acabar aquele petejão que fica branquinho por cima Aí pode abarrer ela e joga uma forninha de banana lá Ou senão um punhadinho de trigo Se for queimou, está quente demais E a forninha de banana também, se jogou lá Ela queimou, está muito quente Aí, quando está muito quente, moe a vassoura Passa embaixo dela, pode pôr o biscoito Uhum Se não, se não queima Tá certo E quando está muito quente, põe uma vassourinha com água dentro da boca da fornalha Por dentro Aí esfria também Para refrescar Refresca Quando vê que vai queimar por cima, é com água fria que põe E a folha de banana é verde ou seca? Verde Banana verde É Se ela queimar, é porque não está muito É, a gente pega um pedacinho e joga Se queimar, está muito quente Se queimar, está muito quente Tem que esperar refrescar um pouquinho Tá certo E quanto tempo que precisa ficar o biscoito lá dentro para ele ficar bom? Ah, é só Tem que esperar assar Tem que esperar assar, mas como que a gente sabe que está pronto? É, a gente olha, vê que está amarelinho Que não está mole, aí já está bom Ele cresce bem, né? Sim O que é que ele dobra de tamanho? Por vir sendo bom, rolava assim, fininho Ficava assim Aham Tá certo Fazia muito lá na roça Fazia muito Mas fazia para quê? Para comer no dia a dia, assim? Para camarada, é Se viria fazer uma festa, uma festinha É poder de discoito e bro Nossa, isso A mistura era essa E o cafezinho, né? Café Café Café, está certo É isso aí E a senhora vai acompanhar a fazenda lá, será agora? Não, é aqui que vai amassar Mas não está amassando ainda não, né? Está esperando acender fogo no fornário É isso aí Por época, o dono vai ficar atender o fogo, né? O nervo faz palazão e a vaquinha Num terreiro, os dois pedigueiros Que agiam como guerreiros Quando um bicho atacava as da linda Um papai muito trabalhador Só voltava a noitinha da roça Chegava em casa suado Com tanta poeira nas costas E a mamãe corria o dia inteiro Vamos ver a receita agora, né? Uma lata de cera Olha como é que a Tum fazia antigamente Sabe lata de cera? Que parquetina? Isso Uma lata de cera de farinha de milho E três láteras de polvilho Leite, três ovos Água quente Erva doce Erva doce? Erva doce O biscoito vai erva doce Biscoito de polvilho com erva doce Nunca comi Erva erva doce Antigamente, o pessoal fazia muito isso Para mutirão Sabe o que é mutirão, né? A juntava 20, 30 homens Para roçar pasto Ou arrancar pasto E eu tinha uma madrinha Que ela já faleceu E ela fazia Ela tinha forneio Ela fazia broa E biscoito E a gente ajudava ela a fazer Para levar para a roça Para as pessoas que estavam trabalhando Isso aí é o lanche, né? Deles É o café É o café Não é o almoço, não, né? Não, não Broa Para o café da tarde Broa e biscoito Esse biscoitão E café, né? E café Café doce já Café doce Café doce Café doce Café doce Café doce Amém. Oh, isso aqui é bom pra acabar a barriga, dona Josefine, ó. Dona Josefine, como é que sabe o ponto que tá bom pra fazer biscoito aí? Ah, não tem pra rolar. Tá muito mole, tá bom. Acho que tá meio mole, não tá? Não pode pôr mais farinha? Não, mas enche. É? Enche a dor demais, aí fica o biscoito seco. Eu acho que vai ficar muito bom esse biscoito. Será? Vai. Se não ficar, ele sai de novo, né, Josefine? Ah, esse bom não, o café vai ter jeito. Fica bom, vai dar uns cachorros. Vai molho, vai seco. Tem um monte de cachorrinho ali fora. De primeira é só simpatia mesmo, passar o biscoito primeiro na cachorrinha. Tá o cachorrinho? Tem um pedacinho de cachorrinho. Como é que é isso? Explica pra nós, Dona Josefine. Acabava de assar, tirava da fornaia, tirava um pedaço e dava pro cachorro primeiro. Por quê? Simpatia é isso? Certo. Tem um pedacinho ali, é que é outra coisa. Se a gente tá bem quente na fornaia ou você? Não. Tem um pedacinho, é. E o ponto? Só o ponto que fornaço, lá na fornaia. Está branquinha já por cima? Não tem fumaça grudada no fogo dela? Por enquanto ela está com uma varinha para lá. Mas está preto para o fogo? Não, está branco já o fogo. Ah, então se vier branco, pare com o fogo dela. Aí, barro, você joga um pedacinho de folha de banana, se ela queimar, está quente demais. A gente engana a pontinha da vassoura e passa ela por um lastro. Tem manhã. Aí você joga um punhadinho de trigo também. Se queimou, está muito quente. E se é quente demais a hora que pôr, pôr vozinha com água fria por dentro da fornaia, o vapor vem na água fresca, para não deixar o biscoito queimar. Eu prendi com gente que trabalhou em festa. Era porceliana, lá do lambari. Ela veio fazer rosca para a festa do meu pai, né? A gente vê tudo o dia que faz. Aí a gente aprendeu. Beleza, não? E os panóis é muito rico, né? Agora você está esperando enrolar aí? É. Esperar na forma. Tem uma peneira para pôr a folha de banana? Tem. Tem uma peneira para pôr a folha de banana. Não lembrava da folha de banana. Banana, folha de banana, isso aí. Não lembrava não. É. Quando fica pronto, coloca na folha de banana? Não, para assar. Para assar, né? Ah, para assar. Para assar. Tem aquele apazinho, jogar essa lá? Para pegar. Tem? Será? Acho que tem. Porque nós fizemos rosca aqui na festa do São José. Nós fizemos rosca tudo aqui. É? É que a gente põe numa apazinha e joga lá os biscoitos lá. Tudo agarradinho. Daí vai cachem, cachem, agarradinho. Ah, saudade, menina! Tô Barbara! Minha pont wheelscuba aliás é esse tipo de éros юca de batalota. Em que bala sozinha O Rosana, tá pegando o que aí? Vassoura da Ria Fornalha. E que planta que é essa aí? Ah, o Noli conhece aqui como Maria Mole. Maria Mole. É, porque ela é bem molhada e ela não seca muito na hora de Ria Fornalha, que é quente. Tá, menina, vamos pegando aí. Vai para a Ria agora? Vamos amarrar, vai para a Ria Fornalha. Viu, mas esse aí é o teste, não? Esse aqui é o teste. Se der certo, aí coloca o resto. Se não der certo, nós já jogamos para o cachorro. E quantos minutos que usa para passar isso aí, será? 20 minutos, eu acho. 20? Não, acho que mais. Mais, né? Então o teste vai ser de 20 minutos? Não, esse aqui é só para ver se está quente. Está quente. Não, tá. Para dar conta da lida da casa, cozinhava no fogão a lenha, passava com ferro a brasa, viu quando a coitada sofria, na lavar as roupas da família, lá na biga batendo na trácula. E a mamãe sempre muito disposta, pulava da cama cedinho, fazia o café pro papai, ele logo pegava o caminho. Ela tratava das criações, na biquinha buscava água fresca, subia pelo triozinho, com a lata d'água na cabeça. Fazia o trabalho da casa, e disposta ainda ajudava o papai a fazer a colheita. E eu junto com meus irmãos, só brincava e fazia folia, pra ajudar o papai no serviço, a gente ainda não servia. Mas quando ele ia pra cidade, todo mundo ficava contente, dizia papai não esqueça, traga doces e falas pra gente. São lembranças que vivem em mim, nem o tempo poderá dar fim, ficarão para sempre na mente. Já é fim de madrugada e toda passarada começa a cantar Para anunciar o dia, o sol que principia começa a brilhar Toda beleza do mato parece retrato pra colecionar Eu só tenho uma certeza que a natureza é pra gente cuidar Lá tem cobra, onça pintada, paca e javali Lá na paineira eu vi um juriti, um jão de barro no jequitibá Em boa hora, tomei cachaça quase de noitinha E na viola eu fiz uma rodinha, saí cantando como sabia Já é fim de madrugada e toda passarada começa a cantar Para anunciar o dia, o sol que principia começa a brilhar Toda beleza do mato parece retrato pra colecionar Eu só tenho uma certeza que a natureza é pra gente cuidar Lá tem cobra, onça pintada, paca e javali Lá na paineira eu vi um juriti, um jão de barro no jequitibá Em boa hora, tomei cachaça quase de noitinha E na viola eu fiz uma rodinha, saí cantando como sabia Olha lá, a lua grana toda sorridente Iluminando o coração da gente É um presente para se lembrar Ai meu Deus, quanta saudade eu sinto dessa terra Do meu ranchinho no alto da serra Não me separo mais deste lugar E na viola eu fiz uma rodinha, saí cantando como sabia